E aí família beleza? Estamos aqui ó trazendo mais um vídeo para nós aí de como eu não posso como tá tipo, tá instalando aqui os jogos ó, não posso jogar, se tirar o Fifa tá instalando então não dá ainda para jogar, mas quando terminar aqui eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês beleza, eu sou muito fã de futebol, eu adoro futebol, não tem porquê, mas se quiserem perguntar para mim lá eu respondo beleza, é nois, deixa o like lá beleza, deixa o like, se inscreva e ative se inscreva e se inscreva para não perder nenhum vídeo, que eu posto todo dia vídeo, faço live direto no play, playstation 4, então vamos tentar aí ó, tentar chegar a 500 inscritos logo beleza, ó, 500 e, quando chegar a 1000 inscritos eu vou mandar mais uma placa para mim beleza, é nois, fui